Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo aqui agora Hoje vai ser uma análise rápida da próxima semana do IBOV, índice e dólar Hoje não tem ações Vamos começar aqui pelo nosso IBOV semanal Só para a gente ver como é que está Tem uma linha traçada amarela aqui É um suporte que não conseguiu romper Mas foi um quinto de muita força Muito provável vir buscar aqui nesses 101, 432 e 100 mil 100 mil está vindo buscar aqui a média de 200 Vamos dar uma lenda aqui no nosso diário, ver como foi ontem Fiz essa projeção daqui para cá Deixando dois martelos seguidos, dois dias seguidos com martelos Pode ser só um repiquezinho para cair, continuar caindo Muito provável vir buscar 100 mil essa semana Na tela análise técnica Vamos começar pelo nosso índice Vamos ver o que foi aqui Vou passar por 5 minutos só para a gente ver o que foi feito ontem Eu fiz duas entradas, agora eu não me lembro qual foi a primeira Eu não entendo se eu fiz a primeira Eu sei que eu fiz uma entrada E eu não lembro sinceramente qual foi o que aconteceu Não sei se foi porque eu piramidei e saí Mas eu não lembro Vamos lá A única entrada mesmo do dia Primeiro, apagar esses filhos aqui Eu fiz Só essa aqui Entra aqui Entrei aqui E saí Bem aqui Por que? Porque eu fui subindo barra a barra Fechou esquema Stop gain de mais ou menos Mais de 400 pontos Eu não entendo por que eu faço Eu fiz Eu entrei aqui E aqui eu entrei de novo Quando deixou esse gift Em cima dessa resistência Não sai dessa resistência Eu entrei aqui de novo Mesmo na resistência Aí ele faz preço médio E diminui os pontos Mais de uns 400 e pouco E pronto Só foi isso E o resto do dia Não foi legal Só andando de um lado Vamos ver o que a gente faz aqui Passar por cima não O que a gente faz em cima não Se vocês tiverem alguma Alguma sugestão Se eu me dico Tem esse fibo verde Desse topa esse fundo Esse fibo azul Que é esse Kindle 42 Não conseguiu romper Ajustar ele aqui Fechou em cima Ainda conseguiu fechou em cima Ainda conseguiu fechar Porta e resistência E a gente vai ver Já há uns 5 minutos Como é que ficou Tem esse fibo roxo aqui Eu acho que é no diário Vou passar para o diário agora No diário Tem esse fibo roxo Porém que eu não estou vendo Aqui Vou deixar ele Estava aqui Então se está aqui Eu vou deixar Ó Ele fez Um martelo De força vendedora Em cima Da resistência Está vendo Daquele fibo lá semanal Isso aqui é todo o movimento Do semanal Daqui para cá Ele não deixou Esse martelo Por isso que eu vou deixar Esse fibo azul Que pode brigar aqui Como suporte resistência De 103.660 Deixou o martelinho Estrela cadente Para cair Pode ser que caia Fiz Com essa tua projeção Que bateu no primeiro alvo De onde Para onde Está dando muito diferente Daqui Para cá Se eu fizer Eu fiz essa projeção Daqui Desse topo aqui Do que no 1 Como Que no 1 É isso Show show Aqui ó Está vendo Está brigando Nesse primeiro alvo Eu vou pintar aqui De amarelo Sim topo Topo E o segundo alvo Dá praticamente Onde 100 mil Tá vendo 100 mil Aqui ó Vermelho Tem tudo Para mim Buscar o 100 mil É Aí enfim Eu vou pensar Aqui em alguma coisa Eu acho que Eu vou tirar Esse filme Não sei se esse filme Vou chutar Nos 60 minutos Tá Tá nos 60 Pronto Eu estava achando Estante Que eu não tinha feito Ó Escolher isso aqui Esse negócio azul aqui Ó Esse filme roxo Tá aqui ó Toda a SMTA Ó Na SMTB perdida Tá O fibro roxo Estopa Esfundo Esfundo É estopa Tá vendo Fiquendo em fibro roxo Então é importante Esse fibro Tá De aqui Para cá Caso ele suma A gente tem Essas resistências Que tu viu Agora Essa vermelha Também É outra Bem importante Tá vendo Essa projeção Vou apagá-lo Vou puxar 60 minutos Tá Estopa Ao fundo Do queno nova Tá Tá vendo Aí Tá aqui De vermelho E pronto Passar lá Por 5 minutos Esperar aí Ou não Peguei Não Luizinho Repete aí Por favor Kendall 5 É o espelhamento Né Sim Espelhamento Show Tá Kendall 8 Tá Que tá servindo Muito O primeiro alvo Aqui ó 61 Tá servindo Muito como resistência Tá vendo Ontem se viu Bastante A sexta-feira Tá vendo Sabe que projeção Também serve como suporte Resistência Mesmo que seja perdida Luizinho Eu tenho uma projeção Nesse mesmo Fractal aí Que é da primeira pernada Lá do Kendall Kendall 5 Ao Kendall 4 Lá da primeira pernada Lá de cima Do topo A esse primeiro fundo O ideal seria daqui Pra cá Pra vocês Né Porque foi o fundo Mais baixo É Mas é isso mesmo É isso mesmo É praticamente O mesmo nível Tá praticamente O mesmo nível Cara Ó Né E aqui tá segurando Bem ó Se eu for usar Essa daí Vamos ver Como é que fica A mesma coisa Né E tá em cima Dessa linha amarela Né Praticamente É boa também Sabe Mas vou ficar Com essa vermelhinha Já tava aqui Mas não é errado não É boa também Tá Aqui tem uns alvos Mais curtos Tá meu Aqui fica brigando Lá brigou aqui Tranquilo meu querido Eu tô vendo Aqui que pode tá Formando É um oco Né Ó Ó Coi né Tá vendo Ombro Cabeça Ombro Invertido Armando Pivô de alto Né Né Pra subir Ó Ombro Cabeça Ombro Invertido Isso aqui é um range Né Ó Temos tudo um range Dezão Vamos passar Lá para cinco minutos Ó Ó Ombro Tá vendo Ó Ombro Cabeça E ombro Invertido Ó Bem grandão Né Aí vamos lá Esse aqui foi o dia que estupou a galera Aqui não Olha essa linha que é moleque Isso aqui Isso aqui foi um dia muito chato Que estupou muita gente Ó O mercado andou no dia um lado E praticamente ontem Andou o dia de lado também Né Tá vendo aí Ó E olha aquela linha vermelha lá Da projeção que eu te disse Ó Onde é que tá brigando Perfeito Por isso que a gente só deu Só fiz Essa entrada no índice Mesmo Ó E pode ser que esse passo de semana Eu tô indo andando de um lado de novo E já tá de um lado Ó Tá tudo de um lado Média de duzentos de um lado Cinquenta Tá querendo ficar flat Média de vinte e nove Terminado flat Entendeu? Você nem quer que faz aqui Se subir Temos esses alvos pra cima Se cair Tem esses alvos pra baixo Né Poderia fazer algumas Poderiam fazer alguma projeção Não prefiro nem fazer projeção Preciso trabalhar só com essas atrações mesmo Porque Se eu fizer projeção aqui Ó Se eu me cair aqui Perder isso aqui Poderia projetar isso aqui Tem esses alvos aqui Pra baixo Tá Mas eu tô Ultimamente Eu fiz esses pegamentos aí Ultimamente eu tô operando só com essas retrações Tá né Boa É Você vê que nos 60 minutos Essas retrações estão muito fortes Muito boas Tá Tá Tô operando só com essas retrações Tô operando mais nem com o alvo Praticamente Eu boto assim Vem e boto no grupo Mais 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 É Eu não tô operando Não tô operando mais que isso aqui Né Isso aqui pode ser uma onda 1 Ó Peraí Seguro aqui nos 50% Isso aqui pode servir como suporte Como resistência Isso aqui pode ser uma onda 1 Isso aqui pode ser uma onda 2 Tá Pra cair Tá vendo aí o treinozinho pra amanhã Pra segunda-feira Pode estar aqui a onda 1 Onda 2 Ó E vai pra 3 Essa 3 vai jogar na pra baixo Poderia projetar isso aqui pra baixo Se confirmando Ó Tempo gráfico maior Tá Ó Aí ó Todos esses alvos aqui pra baixo Então como eu tenho uma projeção dessa aqui Eu prefiro operar Com essas retrações aqui Isso aqui tudo é suporte Caso ele caia Né Mas se confirmar isso aqui Joga pra cá Viu Ó Primeiro alvo 102 910 Porém Nós temos Essas retrações aqui Ó Tudo isso aqui como suporte Então é preferível sair nessas retrações Beleza? Tinha visto isso aí ou não? Não, Luizinho Eu não tinha visto não Não é show Muito boa Tô Tô Rolando aqui Apagar, tá Confirmar a receita que faz Vou deixar esse Oxi Vou deixar esse fiozinho azul aqui, tá Esse movimento aqui, ó Tá bom? Cara, aí, ó E essa ali amarela, isso 103, 213 De que é em jogo Cara, eu acho que é 60 minutos Vai Não Rapaz, tá aqui Mas a bicha tá segurando Eu não me lembro que é nada É, tô percebendo Deixa aí Tá aí Essa aqui é 103, 213 É, é Não, mas se tem um nível, ela é Fibonacci É isso aqui, né? Todo esse movimento aqui no diário Positivo, positivo Aqui, ó Esse topo é esse fundo Topo do 197 Ao fundo do 190 Tá vendo? Se tá aí é por quê? Ela tá segurando bem Às vezes a projeção, né? Nem pra onde a gente vê que vai chegar Porque já passou alguns alvos Aí ele Ele serve como suporte e resistência Ah, eu vou deixar esse fibozinho aqui, tá? Porque essa zona aqui pode ser uma zona brigada, ó Beleza? Deixar esse fibo aqui, ó Deixar esse fibo aqui, ó Desse topo e esse fundo Se eu deixar isso aqui, se eu ajustar aqui pra cima Não tem dose nenhuma Eu tô vendo um negócio aqui Deixa eu ver aqui Isso aqui não dá ABC, ó E se eu for colocar o fibo desse topo e esse fundo Espera aí Deixa eu pensar quebrar a cabeça aqui um pouquinho assim Esse aqui Apesar que a alma ia ser longa Mas não vai ser não Como é curta, mas não vai ser não Vai ser longa Ó Duas formas aqui, ó Pode ser, ó Me toquei aqui agora Tá sem o fibo daqui pra cá Que Corrigiu até onde? Tá sem o fibo desse topo e esse fundo Corrigiu até onde? É o É o meia 1 Então isso aqui pode ser o quê? Entendi não, Luiz Isso aqui pode ser a onda 1 Onda 2 Onda 3 E toda a onda 4 Certo Sim, a onda 3 é muito forte, né? Isso aqui foi a onda 3 muito forte Se eu fizer essa projeção aqui Primeiro alvo Ele bateu E não bateu no segundo Mas bateu no primeiro Então A gente pode deixar essa projeçãozinha aqui, ó Fazer essa projeção aqui De onde? Desse topo A esse fundo Primeiro alvo Segundo Terceiro Segundo alvo aqui Terceiro Terceiro aqui Beleza? Isso aqui Esse triângulo aqui Pode ser uma onda 4 Pode não Deve ser uma onda 4 Tá? Uma onda bem complexa Isso aqui é um triângulo Onda 4 Vai pra quinta A onda 1 foi pequena A onda 3 Foi esticada A onda 5 Deve ser maior Do que a onda 3 Que é a onda 1 Tá? Se eu passar aqui Um tempo gráfico maior De Vamos ver aqui Um 30 minutos Só pra gente ver o negócio aqui Vai ficar melhor De vocês enxergar Vamos chamar no 15 Ó Isso aqui Pode ser a onda 1 No tempo gráfico maior Isso aqui é a onda 2 Ó Essa onda 2 aqui É o nosso triângulo É uma fórmula Que é aquele triângulo Tá vendo? Onda 1 Onda 2 E onda 3 O tempo gráfico maior Tá no fractal maior Tá ainda no ciclo Da onda 2 E no fractal de 5 minutos Tá na onda 4 Entendeu? Então Onda 1 Onda 2 Onda 3 Onda 4 Fractal maior Isso aqui tudo é onda 1 Onda 2 Tá? Por remit Então vamos aguardar Muito provável Que isso aqui Vai romper pra baixo Não sei Tá na cara Tá bem provável Que vai romper pra baixo Projeção Se a gente quiser projetar Alvos menores A gente projetaria de onde? Daqui Desse topo Pra cá 69 Tem o primeiro alvo Segundo Terceiro alvo Bem aqui Mas antes Mas antes Temos um suporte aqui Alvos maiores Se quiser projetar Alvos maiores Eu vou pintar aqui De verde De verde não Vou deixar isso aqui E projetaria Desse topo A esse fundo O primeiro alvo Já bate bem aqui Fivozão aqui Entendendo aí Praticamente a mesma coisa Questão de 30 pontos Então se Com o Ape pra baixo A gente já usa Esses altos veídos Tá vendo? Tá vendo? Ou não? Entender aí? Entendi Pronto Mais alguma coisa Pra falar? A projeção que eu tenho Que eu fiz aqui Foi de espelhamento Do 90 Pro fundo do 84 É porque tu faz Sempre por isso aqui Como se fosse a base Desse triângulo É porque Eu gosto de fazer Minhas projeções Sempre do início Da primeira pernada E Fibonacci É você projetar Sempre as projeções Da primeira pernada A gente faz espelhamento Quando eu tenho Quando eu tenho Como é que se diz Quando eu tô na Por exemplo Tô na onda dos corretivos E vou pra onda Impulsivas De 5 ondas E eu tô na onda 1 E Quando eu tô na onda 1 Eu não tenho Que projetar Por isso que eu uso Espegamento Mas aqui eu tenho Muita coisa pra projetar Tanto daqui pra cá Como daqui pra cá Entendeu? Não, eu tenho também Eu priorizo sempre A primeira pernada Do movimento Mas Às vezes a gente faz Umas projeções Mais curtas Que também dá certo Sim, não Deixa eu engajar Não, faz Por exemplo Se projetar daqui pra cá Vamos ver como é que fica Tem esses alvos aí Mas é tanto que Esse pivô aqui Deixa eu apagar Esse pivô aqui Que a gente projetou Daqui pra cá Ele tá brigando No primeiro alvo Tá vendo? Tá brigando Tá brigando Vou usar esses aí E se perder o quarto alvo A gente usa esse verdinho aqui Show Podemos passar pro dólar Vamos lá Dólar não fiz nada ontem Isso aí fiz só a cara do índice Mas o dólar Deu algumas operações A taxa Que eu até falei lá no grupo Boa operação Isso Sabe se a Sarah pegou Ou o Leandro? Luizinho, não sei te falar não Eu acho que ela não pegou não Porque ela não tá operando dólar Tá mais no índice Caramba Qual foi, hein? Foi um power breakout Foi dois Foi aqui, ó Pronto Eu ainda disse, ó Pessoal Se romper o fundo O topo Tá muito esticado Tá muito esticado Tá rompendo pelo céu Fiz até o dezembro Tu viu isso aí ou não? Vê quantos pontos tava aqui 20 pontos O ideal é que ele fizesse um pullback E rompesse Porque é um power breakout E ele fez um pullback, ó Deu uma entrada show aqui, ó E de novo Fez outro power breakout, ó Fez dois power breakout, ó Isso aqui ainda foi mais bonito, ó Porque ele deu ignição E olha o tamanhozinho do gift Da barrazinha de ignorada E olha A gente tinha saído aqui Nessa linha vermelha aqui Que tá traçada Porque eu não sei nem que linha é essa A gente já veio A gente tinha saído aqui Mas foi muito bacana Na tarde, né? De manhã também foi Mas como eu tava no índice Eu não fiz nada, né? Porque eu tinha dado Uma venda aqui Teve gente que pegou Eu não peguei Porque eu tava posicionado No índice E aqui eu também Achei o stop muito alto, tá? O stop é assim Mais de 15 pontos Eu não gosto de entrar, tá? No dólar Não gosto de entrar Stop com mais de 15 pontos Então, o stop pesado Eu prefiro ficar de fora Mesmo que vai entrar no contrato Mesmo que diminua o odd Fica legal E ele entrou no supertrend Ontem, né? Fez supertrend Vamos lá passar pro semanal Vamos ver o que é que tem aqui Semanal a gente já tem Algumas coisas aqui, né? Semanal Tem essa linha vermelha aqui Eu não sei que linha vermelha é essa, não Se tá traçada Ele tá traçado há algum tempo Então deixei que a bicha é importante Semanal Vamos lá Traço fibra desse topo Pra esse fundo Esse roxo aqui O bicho fica todo dia saindo Vou ajustar aí Se você botar ele pra cá Não dá certo Então ele tem que ser aqui, ó Vem aqui E olha o que foi que foi feito Essa semana Olha o candle de força no dólar Dessa semana, pessoal Que candle é esse aqui? O cara tem que ser um engolfo, né? Tá engolfando, né? A gente pode usar Esse fibra daqui pra cá Beleza? Ó, desse topo A esse fundo Porque isso aqui Tá no diário Ó Vocês estão vendo? Sim, sim Todo mundo Esse topo a esse fundo E ele tem grande chance De ir aonde, pessoal? De buscar O 57,27, né? O 100% Que é esse topinho aqui, ó Tá? Agora se eu passar aqui pro semanal Eu achei um candle de muita força Então o que é que a gente faz? Eu vou traçar uma projeção Desse próprio candle, né, Luiz? Pode Mas ele Aqui desse candle aqui? Poderia passar? Não, eu tava pensando Nesse semanal 46 Ele podia traçar uma Um preço nele, né? Caso ele trabalhe A semana que vem dentro Sim É isso que eu ia fazer Só que é uma projeção Esse rompe aqui, ó Um filme Positivo Tá em cima dessa linha vermelha aqui Que eu não sei que linha é essa Vou pintar aqui de amarelo De vermelho Passando agora aqui pro diário Eu vou deixar É, é o seguinte Não tem base Deixar esse fibo aí não, sabe? Pode usar o azul, né? Não tem base Porque aqui o movimento Começa daqui, ó E aqui eu tô com a LTA A LTA ainda foi perdida Então eu não vou usar esse fio não Se ele der uma correção Aí a gente usa esse fio aqui É, agora não dá não Mas aqui o que a gente pode fazer? O que é que vocês gostam? Luizinho É Eu não sei se Essa LTA aí É como se fosse uma onda 3 Ou ela seria uma correção em V Não, isso aqui tá sendo Tá com mais cara e correção em V Isso aqui não é onda 3 não, tá? Isso aqui é uma correção em V, ó Fazer pro back pra subir Agora eu tô perguntando a vocês O que é que vocês gostam de fazer aqui? O que é que a gente pode fazer? Fibro na fibro, né? Tem dois tipos de fibro no fibro que eu posso usar Rompeu uma resistência Uma retração importante E do demais, né? Rompeu uma resistência Que é uma retração importante desse meia 1.8 Né? Rompeu uma resistência Eu posso traçar Daqui pra cá E posso traçar Uma Deixa eu mudar de cor E eu posso traçar Uma Daqui pra cá Copiar? Voltiu Aí me perguntando isso Por quê? Ah, não sei Coisa da minha cabeça Coisa da minha cabeça Que eu faço E às vezes dá certo Às vezes não Dá muito certo Vou usar o azul claro Não vou dar outra cor aqui Porque já tá tudo apapagaiado Vou botar esse roxo aqui pra ver Esse roxo A gente tá achando que tem muita linha Mas a gente vai já lá por 5 minutos E ver 60 minutos Eu não lembro E se eu arranhar nos 5 minutos A gente vai ver todas essas Resistências Caso tá uma suba Luizinho Nos 5 minutos Nos 5 não Minto Nos 60 minutos Se você puder olhar Eu fiz uma projeção Do espelhamento Do fundo Tá aí Desse fundo Esse espelhamento aí Olha pra tu ver Onde é que bate o primeiro álbum A zona bem brigada mesmo Aqui né Cheio de fibra Obrigada Cheio de fibra aqui né É boa É boa Eu vou apagar Porque ele tá praticamente Na mesma linha A gente já sabe Aqui ó Já tem Aqui é uma zona de confluência Então ó 4 Tem 4 4 linhas aqui Nessa zona aqui Eu nem opero Vamos chegar aqui Vou apagar Passar por cima Ó Aqui tem uma zona de confluência A gente já sabe Porque aqui vai ser Obrigado É E temos tudo isso aqui Pra cima Já serve como novos Ah Luiz É muita linha Assim meu amigo Isso aqui é tudo resistência Querendo ou não Quantos pontos Do aqui pra cá 15 pontos 14 pontos Ó 14 mais quanto Ó Mais 13 pontos Se subir Ó Aqui da conta De 27,5 Pra quanto Ó Mais 14 pontos Só de 14 pontos De 14 pontos Dá pra dar muita coisa De 10 pontos A gente pega Geralmente 10, 12 pontos É muita correndo dólar Né Tem isso aqui Tudo de resistência Ó Copiaram ou não Ih Se cair Luizinho Fala Será que Nos 5 minutos Se a submission Tá derivando Pode ser Vou te dizer Não que é Vou te dizer Até o que é Pode ser Isso aqui Ó Uma cunha Né Tá Uma cunhazinha Ó Onda 1 Onda 2 Onda 3 Pegamos ele Ó Onda 1 Onda 2 Onda 3 4 5 Ó Pode ser Viu Mas como tem notícia Né Mas notícia É notícia Né A gente não sabe O que vai acontecer No final de semana Mas pode ser Uma cunhazinha Assim Tá Tá na onda 4 Aí Ou então pode ser Um triângulo Né Ascendente Na onda 4 Aí Né Um triângulo Ascendente Na onda 4 Pra Sim Pra subir Já tá com o pensamento Aqui A gente poderia até Fazer essa projeção Zinha aqui Ó Vamos só ver Um negócio aqui Vamos projetar Essa onda 1 Aqui Bom dia Só consegui entrar agora Bom dia Ó Bom dia Bom dia Onde é que tá o primeiro alvo? Pronto Olha aí que top Essa linha vermelha Era esse primeiro alvo aqui Que eu tinha traçado Segundo Tá aqui ó Bateu no primeiro alvo Já foi o que? É Eu Vou usar As retrações É Eu vou usar a retração também Porque já tem traçado Essa linha vermelha aqui Ó Que eu não sabia o que era Então era esse daqui Que eu tinha projetado Em outra análise Porque pra não ficar Muita linha Né Também às vezes Atrapalha Atrapalha Né Aí Eu deixo só essa linha aqui Se tava tracejada assim Era alguma coisa importante Então foi o primeiro alvo Desse pivô aqui Ó Eu não me lembro Não me lembrava Pela história da primeira pernada Né Luizinho? Você me falou das projeções Ó Olha a importância Pois é Primeira pernada A terceira A onda 3 Bateu não Isso aqui pode ser A onda 3 E isso aqui tá com o cara Impulsionar pra cima Não tem cara de deriva não Pode ser Isso aqui pode ser Uma cunha Não sei Deixa eu ver se é uma Eu acho que é uma cunha Porque a deriva Ela vai derivando Em busca das médias Né isso? Não Ela vai andando de lado Né assim Mas isso aqui não tá andando Bem de lado Né Isso aqui tá mais pra um triângulo Ao menos que eu acompanhando Né Não sei não O que ele fizer aqui A gente sabe o que fazer Né Certeza Segunda-feira a gente vai saber É Quem ele fizer Ele vai A gente sabe o que faz Né não? Tamo junto Pessoal Mais alguma dúvida Alguma coisa Não Isso aqui foi uma aula De análise técnica Toda análise técnica É uma Diferente É uma coisa diferente Né pessoal Por isso que eu digo Assistam as análises Todo dia Cada análise É uma Diferente Não existe análise Igual Não existe Mais Quase Quarenta minutos Só de análise Em dois Em dois Ativos Isso aqui é que vai quebrar a cabeça Pronto Já tá bem Já tá tudo mapeado Pra segunda-feira Segunda-feira Não precisa fazer mais nada Só ligar o computador E Saber onde operar Ou então Onde não operar Né Então pessoal Vocês que ficam Bom final de semana Bons estudos Esse vídeo vai já atuar No youtube Beleza Quem não assistiu Todo Assista no youtube Eu vou Eu vou assistir Valeu Obrigada Obrigada Bom final de semana Pra todos Tchau Obrigado Valeu Bom final de semana